Eu passo Ela é safada, pede, volta aqui Deixa o meu chão com o cimento em mim Gira o meu conjunto do rio na tri E foi tão rápido que eu nem me gola Pusta vantagem que é pra na chaparra Mãe tá no zona vendo só brilhar Ela começa, pede, vê o pará Baby, relaxa pra esticar Pede, pede, que eu aumento o teto Se a risca sobe, sou violeta Na cama, pate, paca, eu sou debaixado Na rua, pate, pate, eu sou marreto Purple, purple, que nem alguém Não vai acabar, não, não Tenho malas muito bem moqueadas Se tu quiser, tu busca o meu ar Prometasina Elas misturam e me dê com um coca Com o lado de artifício que chegou a carica É o calipasso que ele destrava Só deixa a florida, ele brinçou a casgada Todas bandidos usando balaclá Cabelo largo, bigode e feminino As camisa Assisou o do bom, imdica vacil Passi